Música Boa tarde para vocês, meus amigos. Estamos iniciando a nossa semana, uma segunda-feira meio pesada, né? Todo mundo levantou meio assim, sabe? Com dorzinha aqui e ali. Foi difícil, hein? Foi difícil hoje sair da cama, viu? Eu precisei rezar duas vezes, uma só não deu. Deu para você, né? Como vai, bem? Boa tarde. Está melhor do resfriado. Estou melhorzinha, cada dia. Mas é uma renite alérgica que eu tenho, né? Pois é, e continua assim, também. Esse tempo maluco, parece que a hora que eu estou melhorando. Mas é tão bom que eu chego dentro aqui, já fica assim, uma animação. E foi muita corrida hoje. Foi todo mundo querendo fazer as coisas rápidas. Tivemos problema aí da carbonete. Mas não tem importância. Deu tudo certo. Nós vamos continuar com o Jairinho. O Jairinho está aí tomando conta para a gente, né, Jair? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós temos os nossos patrocinadores, que hoje só os nominhos. Depois a gente cita mais. Anitta Cabeleireira fez o meu cabelo. Hoje todo mundo admirou. Porque ele está sedoso. Imagina que ela fez hoje uma hidratação no meu cabelo. Eu não acredito. Aquela japonesa é um carinho mesmo, viu? E aí eu estou toda orgulhosa aqui, sabe? Ela fez todos os retoques aqui da pele. Aquelas coisas todas que só ela sabe fazer. Ela caprichou. Ela caprichou. Todo mundo hoje achou que estava ótimo. E realmente, todo dia ela capricha. Mas hoje ela falou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu dou a minha cara, o meu cabelo, dou a minha cabeça. Pode trabalhar. Ainda fez as unhinhas, tudo isso. E tem também a Notícias e Companhia, né, minha querida? Isso mesmo. Que traz para a gente tudo o que vocês vão ver, as novidades, todas as notícias. Hoje não veio jornais, porque hoje é segunda-feira, né? Mas nós temos notícias importantíssimas para dar para você. Eu e a Déia vamos estar lidando. O que mais, Déia? E eu tenho também a Status, né? Que trouxe esses brincos lindos que eu estou usando hoje. Nossa, maravilhoso. E o anel, eu gosto do anel. Esse anel maravilhoso. Olha, de pedra, natural. É. É. Statusjoias.com.br Statussemijoias, desculpa, .com.br É. Telefonelo é o 36528433. Dá uma repetida, Bem, dá uma repetida. 36528433. A Déia está linda. Esses brincos estão olhando demais para ela. Sabe aqueles brincos assim? Ela fez um cabelinho diferente, né? E aí, ela tem uma pulseira também ali que me encantou. Essa pulseira. Que ela disse que há tempos ela tem a pulseirinha, né? Há tempos, essa já faz tempo. Então, está combinando, bem combinando. E ela com esse sorriso, ela alegra o cantinho da gente. E tem a Casa Síria. Fala da Casa Síria. Aí é a Soraya. Beijo, minha querida. É uma alegria. A gente fala tanto de alegria. Ela é sempre alegre com todo mundo. Na loja tem de pessoal assim. Com uma alegria. Independente se você for comprar alguma coisa ou não. Não, não tem isso. Ela está sempre sorrindo. Ela não faz diferença de ninguém. É uma alegria. E você chega lá e diz assim. Olha, eu quero falar da Sala de Start. Porque eu preciso falar para vocês que a gente ouve falar da Casa Síria. Assim como eu disse naqueles modelitos com as estampas. Vai lá para ver. E o descantinho especial de quem está vendo a Sala de Start. Isso bem. Isso aí. Isso aí. E tem a outra, né? A Maria também. A Maria do Carrossel. Que maravilha. A amiga Pé de Valsa. Tudo que você precisar para enfeite, para arranjo. Essa menina é um sorriso. Ela e a Rose. E tem os cílios. Todos eles ajudam. Está aí então os patrocinadores. Mas eu queria que vocês vissem. Eu não sei se o Jairo pode chegar mais perto. A imagem, Jairo. Este livro aqui, o DEA, é o Ágape. Ela é, ele é, do Padre Marcelo Rossi. E eu via sempre o Padre Marcelo falar sobre esse livro. E dizendo que muitas pessoas que às vezes tinham uma necessidade, ou porque estavam doentinhas, se curaram pelo livro, viu, Dé? Mas ele é lindíssimo. Aí a minha filha me deu esse carinho para mim, para que eu pudesse ler. E eu queria mostrar para vocês rapidinho, porque nós temos coisas bastante, mas isso aqui é tão importante, que eu preciso ler para vocês o que é, vocês já viram falar do livro, né? O que é Ágape? O Ágape é uma palavra de origem grega, que significa amor divino. Olha que coisa linda. O amor de Deus pelos seus cílios. E ainda o amor que as pessoas sentem uma pelas outras, inspiradas por esse amor divino. Deus é amor. A criação do mundo e do homem é um ato contínuo de amor. É por isso que o profeta Isaías traz essa revelação tão essencial. E aqui dentro, eu deparei, porque quando o padre Marcelo fala nas preces dele, na missa dele, eu fico assim, abismada de ver tanta dedicação, e a gente vê que aquilo sai do coraçãozinho dele, né? E eu me deparei com essa oração, e que eu vou ler para vocês também, porque talvez vocês sintam o que eu senti. Aqui tem uma outra, que depois quem vai ler é a Dé. Porque eu designei para a Dé ler, porque nós duas estamos assim, no mesmo estágio, no mesmo estágio de compreensão, não é não, Dé? De amizade, é muito importante. Então eu vou ler a minha parte e depois a Dé vai ler essa parte aqui. Ela não está sabendo hoje, porque ela está sabendo. Eu espero. Olha, uma oração. Senhor, te peço paz. Paz na minha casa. Paz na minha família. Eu me arrepio, Délinda. Paz em todas as famílias do mundo. Paz nas ruas. Paz no coração das mulheres, nas escolas, nas empresas, nas praças. Paz. Paz. Paz no coração das mulheres e dos homens. Nós estamos precisando tanto disso, gente. Paz nas igrejas, nos presídios, nas estradas, na cidade. Paz no coração das mulheres e dos homens, novamente. Paz no coração das mulheres e dos homens, porque o teu amor nos uniu. Paz é a paz é a certeza de que o teu amor não foi em vão. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Eu te peço paz. É demais, né, velho? É linda. Eu li também, antes de começar o programa, eu fiquei doida. É. Agora uma outra. Você quer ver como ele conversa com Deus? Fala, Délia. É linda também. Senhor, tu és o bom pastor. Eu sou a tua ovelha. Em alguns dias estou sujo. Em outros estou doente. Em alguns dias me escondo. Em outros me revelo. Sou uma ovelha, ora mansa, ora agitada. Sou uma ovelha, ora perdida, ora reconhecida. Eu sou a tua ovelha, Senhor. Eu conheço a tua voz. É que às vezes a surdez toma conta de mim. Eu sou a tua ovelha, Senhor. Não permita que eu me perca. Que eu me desvie do teu rebanho. Mas se eu me perder, eu te peço, Senhor. Venha me encontrar. Amém. Ai, que lindo. Você viu? Ele fala com o coração, né? Ele fala com a alma. E ele diz também sobre a sandália da humildade. Porque todos nós sabemos, todos nós sabemos, que nós temos um limite para tudo, gente. Um limite para tudo. Um limite para amar. Um limite para se ter uma amizade. Um limite para você poder estar em algum lugar, para que você se sinta bem, não é? Então, ele explica que a sandália da humildade, todos podem calçar. E essa sandália da humildade é uma das peças mais importantes da religião. E eu brigo muito comigo. Brigo sim, gente. Que às vezes, lá no fundo vem aquela coisa que eu tenho espontânea, de que é compreender as coisas. De repente, pelas situações e as decepções da vida, eu me revolto. E quero ser mais do que os outros. Na hora, eu podo essa aresta. Eu não sou ninguém. Eu sou filha de Deus, como todos. Se sou perfeita, devo a Ele. Se sou alegre, devo a meus amigos. Se sou feliz, devo a todos. Mas o mais importante, a minha humildade. A demonstração como São Francisco fez. São Francisco mostrou o seu lado humano. O seu lado de humildade. Oferecendo aquilo tudo que ele não precisava de nada, nem de trabalhar. Se dedicando aos pobres. Eu sei que é difícil hoje, você, por exemplo, dar um prato de comida para alguém que bate na sua porta. Você é criticada. Por que que você abriu a porta? Você não sabe quem é? Você não sabe se essa pessoa vai te fazer alguma coisa? Realmente é preocupante, não é, Décio? Mas o que nós vamos fazer? Vamos parar de doar? Eu acredito que não. É só a gente tomar um pouco de cuidado. É. Mas não. E o que a gente faz com o coração... Isso que eu ia dizer. Quando a gente faz de coração, nada de mal nos atinge. Não. Não. E eu sou da seguinte opinião. Se atingir alguma coisa de mal, se alguma coisa de mal nos atingir, é porque Deus permitiu que atingisse. Porque se alguma coisa de mal acontece para a gente, é para que a gente aprenda a ser uma pessoa melhor. Porque os erros, o sofrimento é sempre um degrau. Sempre um degrau. E outra, quem somos nós para fazer uma crítica de quem está errado ou quem está certo? Não é? Hoje, as atitudes, é interessante. Você critica uma pessoa, daqui a pouco você está fazendo igualzinho. É aquela coisa, enquanto você aponta um dedo para uma pessoa, três estão apontando para você. Olha. Olha. Olha que coisa interessante que a Déia falou. É para você, é quando você... Os três estão assim, né? Os três olhando para você. Porque é isso. Em outra, não há necessidade de você ficar constantemente brigando com você mesmo. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que deveria ser assim? Para um pouco. Para um pouco. Tem horas, gente, que eu fico cansada de ouvir muita mensagem de autoestima, muita mensagem de qualquer coisa parecida que faça com que eu me arrependa. Não adianta eu me arrepender. O que adianta eu não fazer. Isso mesmo. Entendeu? Então, é o eu lá dentro que vai decidir o que vai acontecer nas nossas vidas. Não é, Déia? Eu acho. Então, às vezes, se você ver um ambiente... Hoje o dia, por exemplo, hoje o dia estava carregado. A gente via que onde você ia não tinha nem gente quase na rua. Impressionante. E aqui, num ambiente de trabalho, todo mundo correndo, todo mundo querendo fazer tudo que precisasse ser feito. E não conseguia. Que coisa, né? Não foi, Déia? Foi. Não conseguia. Por quê? Porque, sabe, é uma energia contrária. Sabe? Mas aí, o que eu fiz? Eu vim aqui para dentro. Déia veio também. Sentamos as duas aqui e disse, deixa rolar. Pá, daqui a pouco vai convencer a todos dessa situação que está acontecendo. E graças a Deus, estamos aqui, olha, conversando com vocês, dando para vocês. Não é um ensinamento, não é nada disso. É o que realmente são palavras vindas do coração. Que eu acho que é bom. Eu acho que é necessário. Eu já falei tanto das minhas bodas de ouro, mas vocês não acreditam que toda vez que eu me deito e lembro daquele pedacinho de hora, sabe? Que estava ali chegadinha com o Frei Mauro falando as palavras dele, com aquele menino lá de promissão que cantava, que era uma coisa de louco, o outro sentadinho ali colocando músicas, aqueles olhinhos de amigos que estavam ali chegados. Eu não vou esquecer nunca mais. Para mim, foi a maior festa da minha vida. Que bom. Por quê? Era um olhar de todos estarem juntos para a mesma situação. Todos pedindo para que o casal ali pudesse, então, ter esses momentos de paz. Muito obrigada, Jair. Então, tá aí. Bom, disso tudo é bom demais. Eu continuo vibrando ainda aquele momento exato de uma festa comunitária, eu digo. Que foi o que aconteceu. Tenho tanta gente para agradecer. Tenho. Tenho um amigo meu, que é o nosso amigo policial, decorador. Ele foi e fez tudo o que ele pôde para transformar um ambiente gostoso. E eu pedi uma florzinha para ele. Uma florzinha para esse Joaquim. E ele fez aquela homenagem toda. E tudo, todos, todos. Olha, é muita gente para agradecer. Por isso, nós estamos aqui hoje em uma paz. Transformando essa segunda-feira cansativa, assim, de pesada, mas que já estamos felizes. Não estamos, não é? Então, fala aqui o que tem dessa revista para nós aqui. Ana, vamos mostrar as capas das revistas? Vamos. E acho que no próximo bloco devemos a gente comentar. Dá, dá. Vamos mostrar um pouquinho das capas dessa semana. As capinhas, bem, dessa semana. E esses são os signos, porque também temos. Será que dá tempo da gente ir? Ah, dá. Será que dá tempo? Ele falou cinco minutos, dá. Então, dá sim. Vamos falar os signos. Vamos lá, Jairo. Vamos para os signos. Pode voltar para os signos. Vamos começar já falando dos signos. Pode começar. Vamos lá. Olha, para quem é do signo de Aries, essa semana, hein, gente, lembre-se, o horóscopo é semanal, vale para a semana toda. É. Você estará protegida pelos deuses esta semana. Tome um banho de mar e renove sua energia. Acenda um incenso de almíscar ou canela e faça uma meditação, conseguindo ter mais paz. Então, Ariano, aproveita a semana, hein? Vamos lá? Próximo touro. Tente falar um pouco menos, porque isso atrapalha em tudo. Comece a estudar ou leia livros interessantes, pois lhe fará muito bem. No amor, momento de reconciliação. Cuide da sua saúde, touro. Tem a musiquinha? Tem a musiquinha de fundo. É. Para quem é de gêmeos agora, né? Vamos ver a semana de gêmeos e da gêmeos. Cânceriano. Comece a transformar a energia à sua volta. Oba. Acredite que anjos existem. Aproveite os elementos da natureza e faça um pequeno culto em torno disso. Duendes e ignobos são ótimos. Não é de gêmeos. Para quem é de gêmeos. E agora, quem é de câncer? A semana do canceriano e da canceriana. A semana é voltada para a liberdade de ação e pensamento. Oh, que beleza. Solte a criança que existe em você e viva com mais sabedoria. Procure entrar em contato com a natureza. Um novo amor surgirá e lhe fará muito feliz. Opa. É canceriano, canceriano. Vamos aproveitar, hein? E agora, para quem é de leão, o poder está com você. Mas cuidado com a arrogância. Comande os outros com sabedoria e sutileza. Use aquele ar de conquista que você sabe muito bem usar. Vai fechar um negócio lucrativo, Leonino. Oh, Leonino. Que bom, hein? Você me promete. Virgem. Para quem é de virgem, virgiano, virginiano, virginiano. Os problemas que surgirão no decorrer da semana serão imediatamente superados. Caso você não use a sua intuição. Ótimo período para amar. Pois o sexo estará em alta e bem intenso. Aproveite esse momento. Muito bem. Agora, para quem é de Libra. Solte as amarras de sua vida e siga em frente, Libriano ou Libriana. Só você poderá sair da situação em que se encontre, hein? Deixe que as pessoas caminhem sozinhas, pois você mesma as acostumou mal. E agora, para quem é de escorpião como eu, como Fábio Júnior, por exemplo. A emoção, a intuição e a magia serão fortes nesta semana. Utilize isso tudo para conseguir o que espera. Firme seu pensamento nessas letras. Você pode e conseguirá alcançá-las. Olha que bom. Que lindo. Que bom que eu tenho metas mesmo. Ótimo. Sagitário, para quem é de Sagitário. Mudanças financeiras, hein, Sagitário. Cuidado para não perder tudo o que conquistou. Novos momentos surgirão no amor. Aliás, bem satisfatórios. Aproveite e faça uma viagem com a pessoa amada. Muito bem. Agora, para quem é de Capricórnio. A semana começa com rompimentos relacionados à vida pessoal. Ui, cuidado. Chegou a hora de livrar-se de tudo o que lhe lembra o passado e lhe incomoda muito. Quebre esses laços e haja livremente ao seu favor. Muito bem. Vamos agora para quem é de Aquário. Isso. Você tem o dom, Aquariano e Aquariana, de ouvir as pessoas e com isso fazer caridade. É que seu lado espiritual é muito forte. Se pensa em se casar, está na hora, hein. Olha só. Bom período para assinar contratos e ganhar ações na justiça. Muito bem. Agora bem eu. Eu, 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 eu. É peixe. Peixe. Olha lá, hein, olha gente na juventude. Vamos lá. Processos emperrados na justiça, opa, começarão a andar. Olha. Oi, peraí. Já está valendo a pena, viu. Já está valendo a pena. Em breve, você terá boas notícias sobre o assunto. Olha que ótimo. Você também, Luciana, Luciana. Só pode ser da aposentadoria, gente. Seu equilíbrio está em alta, olha que beleza. Mas precisa ser menos exigente com as pessoas e consigo mesma. Eu acabei de falar isso. Não, só damos isso, né. Verdade, né. Agora mesmo. A gente comentou isso que eu mesmo corto as minhas arestas. Quando eu vejo que eu estou ultrapassando. Está aí, então. Que todos aproveitem. Aí é boa semana. Dá tempo aí, meu amigo, de pôr as capas? Eu acho que não, né. A gente deixa para o próximo. Dá, bem? Acho que não dá, né. Ótimo. Esse agora é o próximo enforcado, é o Jair. Então, nós queremos dizer o seguinte, olha. Nós temos uma poção de comunicados para você. A TV, canal 23, está se aproximando do dia em que vai haver o maior, a maior, como se diz, propaganda propriamente dita e divulgação sobre como você pode emagrecer melhor. Isso, com a farmaflora por você. Isso, slogan lindo, farmaflora por você. E também, emagreça com saúde. Isso vai acontecer na sexta-feira. No dia de hoje, nós vamos ter, além de Rubinho Costa, o nosso mensageiro da paz, que vai trazer uma prece exclusivamente para você que está com o coraçãozinho aí apertado. Célio de Oliveira, falando em casa de apoio. De Barretos. É, de Barretos, a casa do apoio, né. E maravilhoso, as novidades todas que ele vai trazer para vocês, vocês vão ficar, assim, encantados. O comunicador da cidade, Célio de Oliveira. Gente, não sai daí, que a gente está voltando já já. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídeas e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652 9755 Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente imunidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras queiras. Venha até a Rinovare e marque uma variação sem compromisso. Rinovare, traz saúde e beleza ao seu alcance. E nós estamos voltando aqui, não é? no Sala de Estar, eu e a Andréia, para que a gente possa dizer para vocês sobre fofocas. Fofocas, sobre moda, uma opção de coisa. Vamos lá, Jairo? Vamos, Dê. Vamos mostrar as capas, então, das revistas dessas semanas, como nós prometemos no bloco anterior. Isso, vamos. Essa é a conta mais, né? É a lista da conta mais. É. E o que tem dentro dela? Ih, dentro dela está, deixa eu ver, não lembro mais. Ah! Ela está, essa aí tem um tema polêmico, depois a gente vai comentar sobre ele. Ah, não pode falar. Não tem... Vamos falar já sobre esse tema? Vamos, vamos. Então segura essa capa aí, Jairo, porque na verdade, nessa capa, essa capa, ela não está falando sobre esse assunto, né? Está interno mesmo. Sobre o beijo gay nas novelas, né? Nós temos o autor aí, como que é o nome dele? Agnaldo Silva. Agnaldo Silva. É. Ele acredita que público não quer assistir às cenas de intimidades entre homossexuais. Revela que não gosta de trabalhar com alguns atores e admite que usa o seu blog para dizer o que pensa. Não é? Isso aqui, isso aqui varia muito, né? Tem muita polêmica sobre esse assunto. Ainda é um tema polêmico, ainda. Por mais que as pessoas falem que a homofobia é um absurdo, por mais que... Ainda não dá para se colocar... Vamos supor, não é que não dá para se colocar uma imagem de um beijo gay na TV, de homens, por exemplo, que o filme menino já aconteceu, né? Duas mulheres. É porque as pessoas ainda não estão preparadas para... As pessoas parecem que estão querendo se preparar para aceitar o homossexualismo. Se preparando para aceitar. Mas você vê que jovens não estão aceitando. Então é difícil, né? É complicado. Porque eles agridem, né? Você vê casos de agressão, né? Então é muito pessoal isso. É muito pessoal. Mas, olha, para ser sincera, eu gostaria que tudo se normalizasse e que a gente pudesse entender tudo, achar exatamente que a ideia de cada um, cada maneira de pensar de cada um fosse um livre-habítio, né? Mas é mesmo, né? Eu acho assim, dona Angelina, em relação a isso, eu penso assim, tá? Eu acho que o homossexualismo, cada um tem que ser o que quer ser, tá? Eu sou hétero, normal, né? Eu sou casada com um homem, tudo bem, mas eu respeito quem é homossexual, independente se for homem ou mulher, né? No caso, enfim, gay. Só que eu acho assim, tem que haver um respeito. Da mesma maneira que eu respeito, eu também quero ser respeitada. Como? É assim, é difícil, eu não gostaria de ver eu, pessoalmente, Andréia, uma cena na TV de dois homens se beijando, se pegando, se agarrando, não é legal pra mim, pra minha visão. É. Porém... Nosso subconsciente não fornece isso, não é? Porém, se eles querem fazer, problema deles. Se eles são felizes assim, eles têm que continuar sendo felizes da maneira que eles acham que tem que ser. porém, com um pouco de ponderação. Porque TV, todo mundo tá vendo, nas ruas tá todo mundo vendo, então, vamos só pegar leve, tá? Porque a gente aceita, eu, no meu, tô falando de mim, tá, gente? Pessoal. Eu aceito, cada um com seus problemas, eu não tenho nada a ver com a vida do vizinho, quero mais é que as pessoas sejam felizes, o que importa é a felicidade. Justamente. Porém, vamos com calma, porque a sociedade ainda está despreparada. É, e a gente vê muita gente sofrendo muito com essa situação, não é? Então... Porque, às vezes, a tendência dele, ou dela, é realmente o homossexualismo. Quer dizer, não adianta impurtir na cabeça o pai e a mãe, vai só judiar. Eu acho que tem que se assumir, mas sou homossexual, tem que falar, né? Se a pessoa for, olha, mamãe, papai, vizinho, sou homossexual e sou feliz assim. É, pronto. Se você sofrer, é problema seu. É. Então, é preferível que você já comece a alimentar a ideia de que tudo pode acontecer na vida. Exatamente. Porque, quantas coisas que hoje é normal e na nossa época não é. Por exemplo, o amor livre. E levou tempos, viu? Não foi de onde para hoje, não é? A virgindade, por exemplo, a virgindade, não é? Sim. Quanto tempo não ficou, você tinha? O voto feminino. Tudo. O sutiã que era proibido, aí a mulher, a gente, sabe, gente? Então, são coisas... Só que tem... Vamos com calma. Poderação, é. É, com ponderação, né, com moderação, que vocês vão chegar lá, nós todos vamos chegar lá. Isso. Aonde nós vamos estar numa comunidade que homens e mulheres vão estar se amando entre eles e pra gente vai ser tudo normal. Tudo normal. Só que calma, tudo tem que saber. Aqui tem uma porção de... Uma entrevista que fizeram com ele, perguntando, o autor precisa ter inspiração para escrever? E ele responde, mas eu acho que vai ficar muito... Muita coisa. Muita coisa pra falar dessa situação. Era só pra gente comentar mesmo. É só um... É... É só... Por quê? Porque está havendo nessa novela, no Insensato Coração, aliás, um excesso de gays. Tá mesmo? Um excesso. Mas é que o tema é bem esse mesmo também. Eles querem mostrar bem... É... Porque, veja... Apesar de que é muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Com eles todos, sim. Muito bem trabalhado. Principalmente com a dona ali do quiosque, não é? Que ela faz tudo aquilo, que ela é uma comerciante e, de repente, é o filho. Não é? O filho. Mas ele é... Veja, isso é o que eu queria dizer pra vocês. Ele é assumido, mas não é escancarado. É. Como diz aquele, né? Ele se dá ao respeito. Ele faz com que as pessoas respeitem a opinião dele. É. Como existia antigamente as pessoas que faziam uma diferença de classe social, das damas da noite com o pessoal da sociedade. Existia um preconceito muito grande, André. Hoje já não existe mais. Não existe mais isso. Então, devagarinho, vamos encaixando. Não é? Vamos encaixando. A gente sabe que há um sofrimento da pessoa, por exemplo, que tem ou um problema físico que pode ser... As pessoas dizem doentio. Não é doentio. É físico. Acontece. A gente já ouviu casos e casos. Mas na minha época, já de mocinha, não se ouvia tanto essas coisas. De jeito nenhum. É que era mais enrustido. Não, não, não se ouvia. Porque eu acho que o homossexualismo, ele sempre existiu. Sempre bem. Porém, ele era enrustido. Ele nasce. A pessoa nasce assim, né? Eu acho que sim. A pessoa nasce. Então, é isso aí. Ó, que continue assim. Cada um com a sua cabecita. Não é? Nós queremos é que cada um tenha a sua felicidade, encontre a sua liberdade de ação e de vida. Porque quando encontra liberdade, ele sem ser excessiva. Porque depois que fizeram o amor excessivo, o amor livre, virou isso aí, né? Depois que deram a oportunidade da mulher também trabalhar, ela resolveu beber tanto quanto o homem. Que acontece isso agora, não é? E agir tanto quanto o homem. Não é? Para dirigir, também estão agora na velocidade tanto quanto o homem. E é tudo assim. Não sei onde nós vamos parar. Vamos parar um dia. Está aí para você, então, falar das novelas, né, Bé? Vamos lá falar um pouquinho da novela? Isso aí, Sato Coração, que é, então, estamos praticamente na realidade. Já é, eu já li para vocês o final da novela, mas ela está ainda em evidência, né, Bé? Ah, olha só, a Norma, olha a foto da Norma lá. Ela vai ser presa antes de se casar com o Léo. Então, ela se casa com o Léo? Sim, olha, para evitar que Léo seja preso e também para não ter que se explicar sobre o período em que esteve presa, Norma decide fugir com o homem que ama. Só que além de não conseguir sair do país e de ver o mau caráter ir para a cadeia, ela também se dá mal. É que o Pedro, ele denuncia a tentativa de Norma de sair do país. Coisa que ela não pode fazer porque está em liberdade condicional, né? Muito bem. Então, ao tomar conhecimento disso, o delegado pede a prisão da enfermeira que volta para o xadrez. É, lá é a próxima foto agora do próximo personagem. Olha lá, Nathalie. É, Nathalie. Para Nathalie, ela sabe demais, ela vai ser condenada à morte. Ai, meu Deus. Pois é, queima de arquivo, né? É, famoso queima de arquivo. Isso, está custando muito caro a deslumbrada Nathalie, o golpe que ela deu para se casar com o Cortes. Olha aí. É, é que um vilão daqueles, o ex-executivo não dá sossego à ex-mulher nem mesmo morando na Espanha. Ah, quer dizer que ele vai fugir... Ele vai para a Espanha. Ele foge e consegue ir para a Espanha. Mas antes disso, ele vai levar, ele vai dar uma boa chuleta nessa... Ah, olha só. Aí, lá na Espanha, enquanto ela estiver aqui, lá na Espanha ele vai ficar sabendo que ela está prestes a fazer o ensaio nu. Aí ele vai ficar doido da vida, né? É. E detalhe, olha o título da revista. A musa do banqueiro bandido. Olha. Nossa, completamente transtornado. Cortes manda um capanga seu ameaçar Nathalie de morte caso ela faça as fotos. Então vai ser isso. Se ela fizer as fotos, ele manda matar. Ela vai ficar lá. Bem castigada ela vai ser também por ter gasto os dólares. O dia. A reserva. Olha essa Nathalie tem isso. Qual é a próxima? Isso. Olha aí. Olha lá o Léo. Gente, pô, isso já... Léo, ele quer matar a norma para ficar com a herança. Faz qualquer negócio. Mas ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia disso. Na cadeia, o Léo pede norma em casamento. Na cadeia? Então ele vai ser preso. Vai. E ela aceita. Mesmo sabendo que o noivo é muito perigoso, ela arrisca ficar com ele porque é apaixonada. Só que não passa pela cabeça de norma que a intenção de Léo é assassiná-la um tempo depois do casamento. Em conversa com uma Noro, o mau caráter diz que vale apenas se casar com ela mesmo em regime de separação de bens. Afinal, vai usufruir de muito conforto e ainda pode vir a ficar viúvo. E consequentemente receber uma boa herança. Portanto, Léo planeja matar a enfermeira. Puxa vida, puxa vida. Só o próximo personagem. Esse daí é o famoso... Ismael. É, o galã, né? Que agora tá ligado no galão, amante lá. E o que foi importante a gente falar qualquer coisa dele? Porque ele também trabalhou muito bem e tá fazendo muito, muito... Muito bem o papel dele, né? Ele trabalhou no filme Tropa de Elite. Trabalhou? Ele trabalhou sim, olha, além de ter participado de filmes de grande projeção como Tropa de Elite, o ator cursou artes cênicas e jornalismo e é apaixonado por literatura. Olha... Olha só, o nome dele é Juliano Casarré. 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 Será que é parente da Regina Casarré? Não, a Regina Casé. Ah, Casé. Casarré. Casarré. Você sabe que era um humorista que tinha na escolinha do... Ah, vai ver que pode ser então. É. Esse Casarré, pode ser, né? Quem sabe. Qual é a outra vez? Ah, isso é importante, hein, gente? Ouvir isso. Nossa, um bafão, gente. É, um bafão. É, o André vai descobrir que tá muito doente. Depois de perder o pai, vítima de câncer, o André pode estar com a mesma doença. O drama do designer começa quando ele transa com uma médica e repara que está com um nódulo nos testículos. Aconselhado a procurar um oncologista, André não perde tempo e marca consulta. O designer é examinado pelo médico que pede uma bateria de exames. E adianta que há uma possibilidade do tumor ser maligno. Então ele pode estar com câncer de próstata, assim como o pai dele. Então, imagina, ele que é galã, que é todo garanhão. Não, que acha que é o bom, né? Exatamente. Tem mais, Bem? Ah, não. Chega, né? Da novela já. Ufa! Agora nós vamos falar... Olha, mostra aí a próxima revista. Cadê a capa? Isso! Tá vendo isso aí? Isto é. Isso quem mandou pra gente foi o Guilherme Isabelle, hein? Lá da Notícias e Companhia. Qual que é o telefone, D? 3-6-5-2-9-7-5-1. Muito bem. Vocês lembram? Então, o que é cabala? Isso aí, inclusive, nós temos a listagem de quem acompanha essa filosofia, né, Bem? De alguns famosos, né? De alguns famosos. Essa filosofia, né? Que utilizam a cabala. É. Porque a cabala também é. É com K, A, 2B, A, L, A, H. Também é. E outros vários nomes que se referem a uma sabedoria que investiga a natureza divina. Veja só. Complexa. Então, a cabala, que é K, B, L, H, é uma palavra de origem hebraica que significa recepção, Andréia. Hum! Recepção. Bom saber, porque eu não sei o que é cabala, nunca sou. O corpo de sabedoria espiritual mais antigo, a cabala. Poxa. Contém as chaves que permaneceram ocultas durante um longo tempo para os segredos do universo. Olha, é bem antigo então, é milenar, né? Bem como as chaves para os mistérios do coração e da alma humana. Olha que profundo. Deve ser bonito, né? Profundo. Os ensinamentos cabalísticos explicam as complexidades do universo material e imaterial. Bem como a natureza física e metafísica de toda a humanidade. É profunda a coisa, viu? A cabala mostra em detalhes como navegar por este vasto campo, a fim de eliminar de toda forma de caos, dor e sofrimento. Poxa, deve ser muito bonita, né? É, teria que acompanhar mesmo, né? Se quiser mais alguma coisa, olha, a revista Isto É, lá na Notícias e Companhia, hein? Durante milhares de anos, os grandes sábios cabalísticos têm nos ensinado que cada ser humano nasce com o potencial para ser grande. Todos nós. Eu acredito também. A cabala é o meio para ativar esse potencial. Olha que coisa linda. A cabala teve a intenção de ser usada, não somente estudada, tem que usar. Seu propósito é de trazer clareza, compreensão e liberdade para as nossas vidas. Eu vou me aprofundar nisso aqui, você vai ter a minha ideia. É interessante, é bom, eu vou dar uma estudada. Quer saber quem são os seguidores da cabala? Vou falar para você. A Madonna, que é a cantora, atriz e empresária. A Britney Spears, que é a cantora e atriz. A Glória Maria, que é jornalista, é toda gente inteligente e apresentadora. O Paulo Ricardo, que é o cantor. A Luísa Mel, apresentadora. A Márcia Goldschmidt, que é a apresentadora. A Marina Lima, cantora. A Manuela Saad, que é ex-BBB. Carlos Alberto Tregnago, advogado e jornalista judeu. O Aston Kitschor, ator. Edu Reis, ou Eduardo Vieira, que é estilista, produtor musical e cultural. Fernanda Souza, que é atriz. Ellen Jabur, que é modelo. A Iliana Giardini, que é atriz. Daniela Sicarelli, que é atriz e modelo. O Reinaldo Lourenço, que é estilista. A Demi Moore, menina, artista, aquela atriz. Marina Kupfer. Marina Kupfer. É, apresentadora e cantora. E a Janet Spauld, que é atriz também. Antônio Alonso Martinez, que é pintor. E ali na capa a gente está vendo, né? O Ronaldinho, pelo jeito. Olha lá, olha quanta gente aí pela capa, olha aí, ó. Angélica. Jesus Luz. O marido da Angélica, o Luciano. A Fernanda Souza. O Jesus Luz, a Glória Maria. Então, olha só. Olha. Está aí para vocês verem, então. Agora vamos falar de uma coisa que vocês adoram. Eu adoro. André adora. Olha lá, já está chegando. Ai, chegou a hora boa da moda. Vamos lá. Nossa semana passada, na sexta-feira. Nossa, foi famosa aquele dia. É, eu falei da calça pantalona, que voltou com tudo, né? A preta, principalmente. É. Mas você pode utilizar não só da preta, mas também das cores mais pastéis. São as cores, o bege, o óbvio, a água, né? São bons pastéis, que dá para utilizar com tudo. Hoje eu venho falando das saias, as saias longas. Isso é muito bom, isso é muito bom. As saias longas, elas vieram com tudo. É, porque tem gente que pergunta, viu, Débora? Mas usa saia longa? Claro. Usa saia longa, curta, longuete, de todas as maneiras. Pode até deixar a foto da saia maior do que a nossa, que dá para a nossa amiga de casa estar dando uma olhada. Pode inverter o tamanho das fotos, por favor, Jairo. Pronto, melhorou. Está vendo? Olha, são lindas mesmo. A primeira, que ela é de malha, de viscose, tem babados, estampa floral. Você pode usar uma regatinha preta ou branca. Básica mesmo, né? Como ela é bem estampada, a gente tem que evitar de usar na parte de cima também alguma estampa forte. Mas você pode colocar, por exemplo, se for frio, uma boa cacharreia de lancô, um casaco. Sempre básica, né? Isso, e uma bota. Isso. Está escrito aqui, eu pesquisei. Uma bota de cano longo, cano curto, cano bagado. O inverno está linda. De repente, se for verão, olha só. Uma regatinha branca ou preta, um colarzinho básico. E uma rasteirinha. Pronto. Pronto. Está ótimo. E detalhe, tá? Para quem quer utilizar a saia longa, se o quadril for muito largo, por exemplo, às vezes a pessoa tem um quadril mais largo, né? Sim. Então, prefira modelos mais retos e levemente vazês. Ah. Mas sem volume. Não é vazê, mas sem volume. Sim. Quem orienta essa ajuda é uma consultora de estilo e imagem, Adriana Estivalete, lá do Mato Grosso do Sul. Ela que dá essa dica. Está vendo? Olha a saia longa preta ao lado, está vendo? Nossa. Ela é toda aberta, né? Com botões. Sim, ela é de botões de cima a baixo. Mas é só um detalhe. Na verdade, ela só abre em cima. Embaixo, o botão é só... Só enfeite. Só enfeite. Isso, né? Só enfeite. Também, a mesma coisa. Dá para usar com um casaco mais simples. Não pode ser um casaco muito carregado devido aos botões da saia. É, mas aquele casaquinho mais curto também vai ficar lindo. Isso, que uma graça. Vai ficar lindo. A mesma coisa, gente. É regra. Saia longa. Verão é uma rasteirinha. É. Inverno é uma bota. Tá? Não tem como errar. Não tem como errar. Aí também pode ser usada aquelas camisas como você veio outro dia com uma camisa branca, né? Isso. Isso. Vai ficar linda, né, Adriana? Olha, essa saia ali embaixo da estampada, que é toda bege, tá vendo? Ela é interesse. Ela é de algodão, mas ela é marrom, claro. Sei, vem. Uma camisa branca, de botão ou de zíper, mesmo. Uma camisa simples. Básica, porém bonita. Isso. Com um bom colar, pronto. Pronto, arrumada. Tá extremamente bem vestida. E muito chique. E é muito chique. Isso. O que a gente não pode errar também, quando a gente utiliza uma saia longa, por ela ser uma peça que chama muita atenção, a gente não pode utilizar bolsas muito grandes. Ah, olha aí que sugestão tá serva. Tem que ser uma bolsa de tamanho médio a pequeno. Isso bem. Porque senão, na hora que a gente chegar, vão falar assim, olha, tava vindo uma saia com uma bolsa. É. Porque a gente fica escondida. Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com isso, tá? A não ser que esteja na praia, um lugar despojado, que está de rasteirinho, uma saia com uma bolsona. Aí, tudo bem, né? Mas, de vez em quando, dá pra fugir a regra aí. Mas, você quer ver só? Na próxima foto, tem as opções de saias longas com algumas pessoas famosas que estão fazendo esse mesclado. Pode aumentar a foto, por favor. Porque assim não dá pra gente ver direitinho, né? Pode colocar a sua foto. Olha lá, um exemplo. Olha lá, casaquinho como nós estamos. A Bruna Maquezine, lá na primeira foto, ela tá com uma saia estampada longa e uma camiseta simples. Pronto. Pronto. Tá linda. Básica. Tá ótima. Básica. Essa foto do meio... Ela está, tá bem? É a Cristine Fernandes, que é linda essa vez. Ah, é linda, ela é linda. É, ela tá vendo? A bolsa dela é um tamanho médio, não é uma bolsa grande, nem uma bolsa pequena. Mas é uma blusa bem assim... Ela colocou uma segunda pele por baixo e um colete por cima, tá vendo? Olha que look bacana. Muito bonito. Muito despojado. Muito bonito. Embaixo, com a saia azul, é a Fernanda Paes Leme. Ela optou por um modelo azul bique, né? Em camadas. Uma regata branca, perdão. E uma jaqueta por cima também, curtinha. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Agora, a Tayla Ayala, olha que chique, que elegância. É. Ela preferiu, né? A saia preta, que parece uma pantolona, mas é uma saia. Uma jaqueta dourada. Sabe que essa Tayla, ela é de presidente prudente. Ela é de prudente? Ela é. Presidente prudente. Tá firme ela com o Paulinho Vilhena, né? Tá. Tá bem firme os dois. Mas pode um casal bonito. Ela é linda, né? Ela é maravilhosa. Ela tem uma cara de elegante. É. Mas essa foto do meio, olha que gostosa, despojada, com a saia longa. Eu não sei se dá para as pessoas de casa vendo, mas ela tá de bota. Uma bota longa, porque tá frio, né? Sim, sim, sim. Olha o truque também. Então, o que você falou, Andréia, tem que grifar o que a Andréia tá falando. Isso. Porque a Andréia tá dizendo que verão é a rasteirinha, né? Porque a saia longa, a saia longa, ela é bonita para qualquer estação. Pode. Não é porque tá verão que você não pode usar uma saia longa. Pode sim, tá? Principalmente aquelas indianas. Isso. Tem muitas saias indianas bonitas. Levinho, que fica fresquinho, sabe? Aliás, é uma delícia de usar, né? É, e você pode usar com uma sandália. Aí já puxa mais. É uma rasteirinha. É, para o indiano, não é? Isso. Aí, é, nossa, tem tanta coisa lá no status para usar com essa roupa que eu falei, indiana, aquelas blusas. Eu adoro. Tem, sim, eu também. Roupa indiana, eu adoro. Tecido que é aquele, é tão famoso aquele tecido, meu Deus. Eu também esqueci. Bandagem. Bandagem. É, a bandagem. Aquelas blusas de bandagem soltinha, não é? Eu sou meia cigana, aí uso aqueles colares, aquelas coisas, sabe? Eu gosto muito disso, pulseira. Pode me ver que eu estou sempre de pulseira, de brinco, de colar, eu estou com tudo. Tem gente dizendo assim, por colar, não coloque e chave. Eu faço os dois. Tudo que puder, a gente coloca, né? Não é? Desde que não fique ridículo. Pode ter certeza que eu não vou deixar. Porque o perfil da mulher é isso aí, né, Deia? E claro. O perfil da mulher, a presença da mulher, aonde ela vai. Todo mundo diz, ah, mas eu vou simples. Simples é nada se você vai com uma roupa que chame a atenção. Porque, veja bem, nós estamos aqui com dois estilos de pessoas. Eu, com a minha idade, Andéia, que me serve de filha ou de neta até, não é? Então, o estilo da Andéia é despojado, é pela idade dela, é a calça jeans. Porque, se eu colocar essa calça, que ela está aí justinha, nunca mais eu tiro. Que, aliás, aparece uma linguista. Mas você voltou? Você já voltou para cortar o pescoço? Quem te chamou? É. Então, para pôr essa calça dela, eu posso até colocar. Um dia, não sei. Agora não dá. Porque se eu coloco... Nunca mais eu tiro. Eu vou ficar de calça com a outra vida. Da outra vida. E eu já sou mais clássica, não é? Não, Carlinhos, mais clássica. Eu gosto mais assim. Mas eu acho que você está assim, desprendida, em casa, fica em casa. O Wilson diz que nem em casa eu fico. Mas é verdade. Ele vai acabar de se enforcar agora. Então, é isso aí. Nós vamos passar para outros blocos. Agora nós vamos receber as visitas no próximo bloco, no terceiro e no quarto bloco. Isso. São aquelas pessoas importantíssimas. Um traz uma mensagem para você, tranquilo. Você vai ver que a tua segunda-feira acaba bem... Ele vai fazer uma oração linda também. Linda. É. Ele já prometeu que vai fazer uma oração. Você pode botar seu copinho de água. Para receber a mensagem do Rubinho Costa, lá da Bandeirantes. Isso, Zé L. de Oliveira, vem falar conosco sobre a Casa de Apoio de Barretos. Porque muitas pessoas já me perguntaram se eu sabia alguma coisa. Ele vai expor. Tudo direitinho. Gente, vamos embora, Dé? Vamos. Quarta-feira a gente volta, não volta? Não, agora nós vamos para o próximo bloco. Ah, é? Mas quarta-feira nós vamos voltar com uma coisa muito importante. Vamos, vamos. Sabe, o que eu queria lembrar. Vamos ver se eu consigo trazer a nossa amiga da Casa Síria. É difícil ver que ela tem uma vergonha. Se a Soraya vier, eu consegui trazê-la aqui. Nós vamos conversar sobre o senhor Almeida. Pessoa que marcou na nossa cidade. Tá bom? Fica aí para o próximo bloco. Já, já a gente está de volta. Beijo, ó. Tchau. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídeas e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente imunidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estrilha, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quejas. Venha até a Rinovare e marque uma variação sem compromisso. Rinovare, traz saúde e beleza ao seu alcance. Ai, mas nós estamos aqui tão felizes porque, sabe que quando nós estamos para apresentar o programa, é tanta coisa que a gente ouviu, que a gente já sabe que está acontecendo por intermédio do nosso trabalho. Não é? Não só o meu trabalho. Né, André? É assim. É uma luta, mas é uma luta boa. É uma luta boa. O nosso amigo Rubinho está aqui hoje conosco. Então, para nós, é uma felicidade. Quando ele chega aqui, a gente sabe que todo aquele dia, porque hoje levantou um dia estranho, né? Um dia meio pesado, um dia cansativo. Acho que é o clima, não sei. E aí ele chegou e eu já melhorei. Já falei para o André, já estou bem. E está aqui o nosso amigo. Como vai, Rubinho? Oi, Chile, tudo bem? O mensageiro da paz. O mensageiro da paz. E pegou, viu, esse mensageiro da paz, viu? Pegou o mensageiro da paz. Graças a Deus, né? Fiquei encantado com aquele rapaz que você trouxe o meu. Maravilha. E o Vitor está retornando ao CTMDT agora na quinta-feira, né? E em dezembro nós vamos ter mais um jovem formado em teologia, levando e levando a palavra de Deus, né? Que é importante, né? E pregando também para a juventude, né? Muito bem. E, Geliane, eu quero trazer novidades, né? Por favor, isto. Nesta segunda-feira, nesse momento de reflexão, juntamente com a Sala de Estar, com a Geliane Moreno, né? E com todos vocês que nos acompanham, todas as segundas-feiras, né? A Geliane comentou algo da questão de batalha, né? E a batalha, ela, eu não sei, eu não sou masoquista, mas eu gosto de batalha porque é na batalha que eu aprendo a suprir as minhas necessidades e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus, né? Porque é onde há batalha a Deus, né? Porque se tem batalha é porque a gente incomoda, né? E possamos ficar tranquilos. Todos vocês, todos nós que acompanhamos um Deus fiel, real, verdadeiro, que concebeu o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a cada um de nós, todos nós somos protegidos por ele. E automaticamente que o inimigo não vai estar contente em nenhum momento com o que você está fazendo. E, por incrível que pareça, nós tivemos ontem o culto e a pregação do pastor Luiz foi em cima disso, né? E ele usou esse termo e essas palavras, Geliane, que eu achei interessante. Sejamos mensageiros de boas-novas. Então aquilo me tranquilizou muito o coração. Porque, veja bem, a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento, às vezes você nos assiste agora, nesse momento, no período da tarde, ou às vezes você está nos assistindo agora, nesse reprise, nessa madrugada, e você está se sentindo uma pessoa triste, né? E ao mesmo tempo angustiada por algo que você mesmo não sabe compreender. Somente Deus. Então eu só trouxe um texto, a imagem e semelhança de Deus. Nós colocamos o seguinte, hoje, infelizmente, alguns seres humanos gostam de culpar o outro, alguns seres humanos não têm o seu autocontrole, por quê? Porque querem se colocar perfeitos diante de um mundo imperfeito. Então, coloque-se como Adão e Eva. Adão e Eva. Adão, no Jardim do Éden, não conhecia o pecado. Adão, o pai dos homens, vamos dizer assim, não conhecia o pecado. E Deus citando a Adão, vendo ele triste, depressivo, Deus achou por bem arrumar a Adão uma companheira. E essa companheira é Eva. E conhecemos que saiu da costela do homem. Aí vem a serpente. E a serpente chegou e citou o seguinte, eu estou parafraseando para vocês entenderem melhor o contexto bíblico. A serpente citou, coma da fruta proibida, da fruta da árvore proibida, porque vocês serão igual ou melhor do que Deus. E aí aconteceu o pecado. Mesmo porque Deus se agradava, eu estudando hoje à tarde, Deus se agradava de estar visitando Adão no Jardim do Éden. Deus se agradava. Até o momento que aconteceu o pecado. E o pecado vem lá de trás, viu gente? Essa questão da culpa, jogar um pro outro, acontece até hoje por quê? Porque se você for analisar a história de Adão e Eva, quando Deus falou, por que que Adão, você comeu a fruta da árvore proibida? Ele falou, foi Eva. Eva falou, não, não foi eu, foi a serpente. Então é mais fácil você ir passando o problema para outras pessoas. É muito mais fácil. É mais fácil você falar, não, eu sou correto, eu sou reto, eu sou perfeito, fulano que errou, ciclano que errou. Não, nós temos que nos colocar desta forma, do jeito que Deus nos quer. A imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele não quer dizer que nós sejamos perfeitos em tudo, em tudo, perdão, mas que procuramos errar o menos possível. Pessoas que às vezes perguntam, poxa vida, mas eu sou pecador. Deus, ele perdoa o pecador. Ele, sem dúvida alguma, o coração de Deus, ele é aberto para cada um de nós, para que possamos aceitá-lo, para que possamos adorá-lo, para que possamos glorificá-lo. E às vezes você fica se culpando. A questão de se manter no pecado que é o problema. Um exemplo que eu vou colocar, Juliane, um exemplo, você, vamos colocar assim, o homem, ele passa em uma rua e de repente ele vê uma mulher bonita. Maravilha. Ele viu. Tem muitas mulheres bonitas, inclusive as mulheres do Brasil são lindas, são maravilhosas, com todo respeito, minha esposa, Dona Sandra, que também é linda e maravilhosa. Mas o problema do pecado, gente, para vocês entenderem melhor, não está naquele momento que você viu aquela mulher bonita. O momento do pecado é quando você fez o contorno no quarteirão para você se defrontar novamente com aquela mulher bonita que você viu. Você está me entendendo como é que é complicado as coisas provocando uma ação. Para nós, seres humanos. Então você vai estar provocando ação. O que que Adão e Eva fez? Adão culpou a Eva. Eva culpou a serpente. E se você for analisar friamente, acabou sendo Deus o culpado. Porque quem que deu a Eva para o Adão? Foi Deus. É mesmo que ele falasse, ó, senhor, olha, eu pequei porque o senhor me deu a Eva. E Deus, vendo ele depressivo, só, concebeu. A Eva para ele, para ser a sua companheira. Então eu quero dizer o seguinte, o inimigo, ele é astuto. Ele está em todos os lugares. Ele, segundo a palavra, ele está ao nosso derredor a todo momento, esperando a brecha de cada um de nós para que ele possa entrar, por menor que seja a brecha, viu gente? Ele quer adentrar e arrebentar totalmente. Ou seja, a sua vida, familiar, profissional, seja o que for. Eu estava comentando com a Juliane aqui, é bom a gente trazer esse testemunho para vocês, entenderem. Eu falei para a Juliane que foi uma labuta para me chegar até o canal 23 hoje, meu carro quebrou. Você entendeu? Mas, qual que é a diferença de conhecer a palavra de Deus? Se fosse em outra época, eu estaria xingando, amaldiçoando aquilo que é meu, aquilo que Deus me deu, que é o meu carro. Não, pelo contrário, eu levei no autoelétrico, para que ele possa arrumar, e graças a Deus, por isso, a pé, com carro ou sem carro, eu estou aqui. Então, crer na palavra de Deus é isso, é perseverar, independentemente das aflições, independentemente das batalhas, independentemente das lutas que você tem diárias, todos os dias. Eu costumo dizer, igual a Juliane se citou, essa segunda-feira foi terrível. Como foi terrível essa segunda-feira? Pode ser a terça, pode ser a quarta-feira, pode ser a quinta-feira, mas aí que entra o diferencial do conhecimento da palavra de Deus. Se Adão estivesse num momento ouvido a Deus, e de repente, respeitado, e no momento não ter consumido, portanto, a fruta da árvore da vida, automaticamente, nós teríamos um mundo maravilhoso. E qual o mundo que nós acreditamos? Jesus Cristo, ele veio para nos servir. e nós acreditamos no mundo onde nós tenhamos uma vida eterna, um corpo glorificado, porque aqui tudo vai passar. A questão do materialismo que eu sempre comento, inclusive, a gente tem que comentar cada vez mais, porque tem pessoas com depressão, pessoas com síndrome do pânico por causa da questão materialista, isso é um absurdo, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus, porque nada aqui vai ficar, somente a palavra de Deus. os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, essa sim, essa vai concluir. Então, eu estive na cidade de Promissão, Juliane, trazer essa novidade, e eu fiquei muito feliz em estar visitando a Igreja Batista do Calvário na cidade de Promissão, e a quantidade de jovens que eu vi de um grupo, que a gente não vai citar o nome, mas um grupo que veio aí, que atinge a camada mais jovem, mas quando eu falo camada mais jovem, é de 0 a 190 anos, então foi algo assim tremendo, maravilhoso, a gente percebe que através dessa influência da palavra de Deus, que é tudo na vida de um ser humano, as igrejas, num contexto geral, viu, Juliane, quando eu falo igrejas, eu não entendo geral, porque na verdade igreja somos nós, somos nós, a igreja, está arrebanhando aquela quantidade maravilhosa de jovens, que poderia estar no mundo da prostituição, que poderia estar nas drogas, mas estão ali glorificando, adorando a Deus, aprendendo algo de bom, que ele possa ser repassado para os seus filhos, para a sua família, então isso é muito importante, e o pregador, ele citou o seguinte, que eu achei maravilhoso, quando ele colocou, você quer ser multidão ou discípulo de Jesus? por quê? se você quer ser multidão, você vai ser aquela pessoa que somente acredita em Deus de longe, você acredita em Deus? eu acredito, mas você pratica a palavra de Deus? não, então não adianta somente acreditar, você faz parte da multidão, você quer ser um discípulo de Deus, de Jesus Cristo? fale, ajude as outras pessoas, um exemplo que eu quero colocar aqui no programa passado, eu falei para a Tirlene que a gente, eu particularmente conversei com um casal de peregrinos, pessoas que vieram de um outro estado e estão passando por uma situação difícil, sem documento, tudo mais, e para a alegria do meu coração, eu citei a esse casal, que vocês que assistiram o programa anterior sabem disso, que o alimento que eles estavam ali naquele momento, que era aquele lanche, aquele refrigerante, aquilo é para alimentar o corpo, a carne, mas o melhor alimento que eles estavam tendo naquele momento era a palavra de Deus, e para a minha alegria, a alegria do meu coração, a alegria, eu creio de Deus, eles estavam ontem na igreja, então eles entenderam a mensagem, e não foram somente atrás de matar a sua fome, como se diz, carnal, nós percebemos ontem que eles querem matar também essa fome, essa sede espiritual, não pense que é fácil para nós comunicadores, Gilene, é bom a gente estar colocando isso, todos os dias sorrir para vocês, porque na verdade nós somos verdadeiros artistas, eu já tenho testemunho que eu já falei de comentar, Gilene, eu já teve programa de rádio que eu fui fazer com cólica renal, eu não tinha um substituto, e de repente sorrir para as pessoas, falar, oi, bom dia, como é que vai, seu dia tudo bem, e de repente aquela cólica renal, mas eu, aquele reumatismo da gota, então gente, se coloque na questão, não pense que só você que tem problema, porque tem muitas pessoas, Gilene, que imaginam que somente elas têm problema, tudo, o raio, o raio, vem uma chuva forte, de repente a tempestade só cai na cabeça dela, e não é dessa forma, se você for conversar com outras pessoas, você vai ter a certeza que o seu problema não significa nada perante o problema daquela outra pessoa, que o seu fardo não é tão pesado quanto parece, que se você pegar o fardo do seu vizinho, o fardo dele é três vezes pior do que o seu, mas de que jeito que a gente pode diminuir esse fardo, fazer com que ele fique leve? Troque seu fardo com Jesus, porque o fardo de Jesus, ele é leve, né, então você, você tem que começar a praticar, é fácil gente, não é fácil, mais uma vez eu falo que não é fácil, essas batalhas, esses momentos para você chegar no local, fazer o bem no mundo hoje é difícil, não é fácil, por quê? Porque de repente você faz uma festa onde tem nada contra quem bebe, cada um tem o seu direito, porque Deus dá o livre-arbítrio, quem sou eu para cortar, ou para impedir, mas o caminho de Deus, o caminho de Jesus é um caminho estreito, né, é um caminho onde em alguns momentos você é árduo, chega a ser opressor, a pessoa chega a ter opressão, mas a opressão de que forma que ela sai? Através da oração, você está me entendendo? Através do conhecimento da palavra de Deus, você que está nos assistindo, é simples você pegar um versículo da sua Bíblia e você ler um versículo por dia apenas, faça igual a mim, a gente nunca vai saber de tudo, porque as palavras que ele vai colocar na nossa boca é o Espírito Santo de Deus, né, ele que vai nos direcionar o que nós devemos fazer, então a imagem e semelhança de Deus que eu quero falar, não é que nós vamos ser iguais a Deus, porque Deus é único, mas que nós vamos errar o menos possível, nós não vamos nos manter no pecado, nós não vamos ficar culpando esse ou aquele, não, olha, aconteceu isso porque alguém fez isso pra mim, não, esse alguém não fez nada pra você, puxe o erro pra você, calma, se a pessoa errou é porque também eu me entreguei ao erro, né, então, outra questão que eu quero falar, Gilene, que hoje tocou muito o meu coração hoje pela manhã, não traga da sua casa o problema da sua casa do seu trabalho, não traga, não pegue do teu trabalho os problemas e leve pra sua casa, eu vou contar essa historinha da sacolinha, né, quando você sair da sua casa, você pega todos os problemas da sua casa e coloca numa sacolinha, e coloca ela pendurada em frente da árvore, se tiver árvore, pode estar lixeirinha ali, e vai pro seu trabalho, quando você chegar no seu trabalho, pegue todos os problemas do seu trabalho, que está dentro daquela sacolinha, e leve pra dentro, e tenta resolvê-los, tenta resolvê-los, a partir do momento que você sair do seu trabalho, faça o inverso, coloque todos os problemas do seu trabalho que não deu pra resolver, dentro da sacolinha, deixa na frente, ali, vai pra sua casa e pega os problemas da sua casa, porque infelizmente o que a gente percebe hoje, muitas pessoas confundindo o problema familiar com a questão do trabalho, isso acaba atrapalhando você, atrapalhando a sua disposição profissional, atrapalhando na vida da família, né, então você tem que ter um autoconhecimento, sim, fazer uma autoanálise da sua vida, pra que você possa começar a ter um coração mais puro, um coração mais tranquilo, mais amoroso, porque senão você vai ser uma frustração da sua família, você vai ser uma frustração do seu trabalho, e você jamais, por mais que você queira ser um filho adotivo de Jesus Cristo, ou seja, um irmão adotivo de Jesus Cristo como queira, você vai ser sempre criatura, porque você não procura o melhor pra você, você tá me entendendo? Então saiba dividir os problemas, cada um no seu lugar, o problema na sua casa na sua casa, os problemas, os problemas do seu trabalho no seu trabalho, o problema do meu carro no meu carro, você tá me entendendo? Então hoje as pessoas às vezes estafam, entram em estresse, porque hoje estafa é a palavra da moda, depois da estafa vem a depressão, e olha, eu quero dizer pra você que a depressão ela mata, e mata mesmo se você não tiver um autocontrole. A depressão faz com que você infarta, e infarta mesmo, não é somente a questão de quem entupiu a veia tal do coração, não, a depressão ela também infarta, porque você perde o seu autocontrole, a sua autoestima é lá embaixo, a sua ansiedade é pelo amor de Deus, é horrível, quer dizer, porque tudo falta de procurar você ser a imagem e semelhança de Deus, né, e pra isso acontecer, basta você fazer o que? Procurar ter o conhecimento da palavra de Deus, procurar através de oração, fazer com que Deus te direcione pra todas as coisas da sua vida, sempre, Deus no controle. é muito bom tudo isso, é uma bagagem maravilhosa, é uma bagagem de responsabilidade, porque quem vem trazer a mensagem tem que ser realmente uma pessoa que sirva de exemplo pelas suas atitudes, que sirva de exemplo como pai, como esposo, como amigo, isso tudo é uma responsabilidade grande, mas, eu gostaria que sempre que você viesse, transmitisse aquela prece e que se alguém quisesse, deixasse o seu copinho de água também, que é tão necessário, dá tempo? Dá? Dá tempo? E? Dá tempo. Um minutinho, dá pra você falar? Rapidinho, rapidinho. É, porque as pessoas ficam esperando, sabe, todos que conversam comigo, ficam esperando essa prece do Rubinho. Então, por favor, Rubinho, quem quiser, traz a sua aguinha rapidinho, e aí, o Rubinho vai conversar com Deus sobre nós. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, agradecemos mais uma vez, meu Senhor e meu Deus, de estar na Tua presença nesta tarde, neste canal de televisão, que o Senhor possa estar abençoando toda a diretoria, meu Pai, todos os funcionários deste canal, que esse canal possa continuar a cada dia mais crescendo e sendo um canal de bênção a todas as famílias de Penápolis, de toda a nossa região, até onde alcança o sinal desta TV, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, nos concebendo sabedoria através do Espírito Santo, meu Senhor e meu Deus. Que o Senhor possa estar através desse copo de água que essa pessoa colocou agora de fronte à televisão, Pai. Estar abençoando, meu Senhor e meu Deus. Eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, eu não sei qual é a situação que ela está passando, eu não sei se é problema financeiro, se é problema de saúde, se é problema familiar, se é problema de emprego, meu Senhor e meu Deus, mas o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Se é conosco nesse momento, meu Senhor e meu Deus. Vai concebendo a Tua graça, meu Senhor e meu Deus, a todas essas pessoas, a todas essas famílias que nos assistem a esse momento, Pai. E que o Senhor possa estar abençoando sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Coisa linda, coisa linda, não sei mais nada, Rubinho. Um golinho de água, um golinho de água, a ideia. Quer tomar um golinho de água? Queremos agradecer você. O Canal 23 está muito feliz de poder receber uma pessoa toda semana para poder passar para nossos amigos. Não é, Bé? Bom que é de segunda-feira, para a gente começar a semana bem, não é? É, porque aquilo que eu disse, começou pesada, mas terminou bolo. Glória a Deus. Glória a Deus, não é? Então, o Rubinho, que é o nosso mensageiro da paz, Ele veio trazer para nós essa alegria para você. Que você esteja com o seu coração aberto, dê espaço para Deus, porque Ele está pertinho de você, te chamando, pedindo para você chegar um bocadinho mais perto dEle. Não é? E que assim, nós vamos continuar a semana. Em segunda-feira, se Deus quiser, Rubinho Costa conosco, o nosso mensageiro da paz. Que Deus te abençoe, Rubinho. Muito obrigado, Inês. Que Deus te abençoe e te ilumine. Não é, Bé? É, muito obrigado. Obrigada a todos também, que essa família que sempre nos acompanha toda segunda-feira, que Deus abençoe a cada um de vocês. É, e não deixe de nos ver segunda-feira, Rubinho de volta aqui conosco. Beijo, ó. O Colégio Futuro Acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídeas e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem um nível médio ou superior que quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG. Quem tem mais preparo, tem mais futuro. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Renovare, que oferece serviços como tratamento para celulite e estrelha, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras queijas. Venha até a Renovare e marque uma variação sem compromisso. Renovare, Estamos de volta aqui na nossa sala de estar. Muito contentes também porque essa outra visita que nós estamos recebendo é uma pessoa, é uma personalidade de Penápolis, né? É uma pessoa que é comunicativa, convive com todos vocês, não é? E praticamente ele faz a parte social toda da cidade. Agora mesmo, várias pessoas vieram me perguntar sobre essa situação, sobre a situação de Barretos propriamente e eu então falei, vou chamar essa pessoa maravilhosa que é o Célio de Oliveira. Como é que vai, Célio? Tudo bem, graças a Deus, Juliane. Boa tarde, boa tarde para todo o pessoal que está acompanhando aí a nossa sala de estar. E é um prazer estar aqui, né? Você que me convidou já há algum tempo, o problema é que meu dia deveria ter 32 horas, né? E você viu que eu não voltei, porque eu sei que você é uma pessoa que vai. É, já estou ensaiando já há duas semanas, né, Juliane? E aí, na semana passada, inclusive, tinha me programado, mas eu tive que fazer uma viagem, fui a São Paulo, né, junto com o presidente da Câmara, o vereador Nardão Sacomani, estivemos em São Paulo a trabalho e acabou não dando certo de vir aqui na quarta. Na sexta-feira, acabei viajando também a trabalho, eu presto serviço para algumas emissoras de rádio fora daqui e eu tinha escala no final de semana e acabei viajando na sexta-feira. Então, acabou impossibilitando de eu estar presente na quarta e na sexta. Hoje, segunda-feira, até um dia que está meio corrido, porque hoje volta o trabalho da Câmara Municipal, né? Isso aí. Nós vamos ter uma sessão hoje, a sessão inaugural do semestre, mas eu não poderia falhar com você. Aí o Fondelo me liga que eu tenho que mandar a matéria de agosto da revista Mais Visão. são os clientes que a gente tem lá na nossa... Estou falando, eu comentei... Nosso programa de rádio. comentei de início, ele é uma pessoa ocupadíssima, porque normalmente ele vê tudo. Ele vê a parte social da cidade, muitas pessoas procuram por você, né, Célio? Verdade. E principalmente... Você trabalhou comigo lá na rádio, você sabe como é que é a nossa... Nossa, para poder conversar com ele é um sufoco. A nossa vida lá no dia a dia. A gente ficava... Olha, semanas e semanas sem poder conversar, porque ele tinha alguém ali esperando, ou alguém dando um recado, ou alguém telefonando, mas é assim mesmo. A pessoa comunicativa com o Célio, ele é para isso mesmo. Eu acho que ele faz isso com o coração, com certeza. E estou agora aqui no Canal 23 também, né? É, já vou do céu. Toda terça-feira a gente tem essa coisa gostosa de vir aqui fazer o programa, né? Que a gente apresenta com muito carinho aí junto com... com o Paulo, com o Galo, o Star News Sport, que está numa fase realmente muito bacana, nós estamos aprendendo a fazer essa questão de televisão, né? É líder de audiência, né? Todo mundo do caminho. E a gente está muito feliz, exatamente. Agora com essa questão do CAP, a gente tem feito trabalho também com relação ao CAP. O Célio, é muito interessante. Eu fico com o Radinho, né? Que não estava transmitindo ontem pela televisão. É, mas não fazemos transmissões ao vivo. a gente grava e a gente reproduz depois dos jogos, né? É, aí eu estou ali vendo você. Mas ele fica tão brabo quando aquela bola não entra no gol. Porque ele fala, não é possível, mas ele faz que dá a impressão que ele quer chutar a bala lá dentro. Mas se eu pudesse, eu chutaria mesmo. Mas a gente está vivendo um momento muito gostoso. Essa questão do CAP aí está uma coisa muito legal porque o CAP já foi da quarta divisão, né? Hoje subiu para a dois, né? Está fazendo uma campanha muito boa também aí na Copa Paulista. E para a gente que é um misto de profissional do rádio, da televisão e também torcedor, né, Gelene, acaba sendo muito interessante. Então eu estou muito contente com essa fase que o CAP está vivendo. Acho que é importante. Eu sempre digo o seguinte, nós, na verdade, nós que somos penapolenses, eu sou nascido aqui, né, já há alguns anos. Eu nasci em Penápolis, eu sou do bairro rural do Córrego Grande, né? Sou penapolense. Então a gente que é penapolense, eu que exerço também, estou no meu quarto mandato como vereador, tenho trabalho social aqui na cidade. Eu vibro quando o Penápolis se destaca, né? Eu fico muito contente, fico muito feliz. Até nessa última vez que eu viajei, né, o pessoal onde eu presto serviço lá, disse, é, Lívio, está na hora de você deixar Penápolis, né? Vim para esse grande centro. Eu fui trabalhar num grande centro nesse final de semana. Está na hora de você vir para cá, você precisa de Novos Horizontes. Olha, dificilmente eu saio de Penápolis, né? A situação, eu tenho uma convivência com Penápolis que me faz, que me fez fincar raízes aqui e apesar de constantemente ter proposta para deixar Penápolis, eu acho que dificilmente eu vou deixar essa cidade. Acho que é quase impossível, até falava com um amigo meu que é diretor de um sistema de comunicação, de rádio, televisão, jornal, desse local onde eu estive no final de semana e falava, olha, isso é uma coisa praticamente impossível de se concretizar porque Penápolis é uma situação que nós gostamos muito. Nós temos muita coisa ainda para se fazer naquela cidade lá e nós que gostamos da cidade é... Mas sabe, Céliu, que te acompanha em si, você sabe disso, a gente conhece todo o seu sonho desde que você era criança, que você sempre gostou de narrar futebol e conforme você faz no seu trabalho, você é muito mais que um profissional, não estou falando isso para te agradar, você sabe que isso é verdadeiro, é de outras emissoras muito maiores e tal, você faz uma transmissão perfeita, eu vibro, cada vez que você está falando eu vibro, eu estou junto com você, vai na bola e vai essa bola, não entra, eu vou nervoso. Mas o Céliu, você se sente realizado. Não, com certeza, eu profissionalmente eu sou uma pessoa muito abençoada, eu fui abençoado realmente com o dom, eu faço o que eu gosto, quer dizer, na verdade eu trabalho, só para vocês entenderem, na verdade eu trabalho, mas eu costumo dizer que eu sou um privilegiado. Eu acho. Porque é difícil o sujeito que acorda pela manhã e vai fazer aquilo que vai desenvolver a sua profissão e vai desenvolver para poder ganhar dinheiro, para poder sobreviver. eu faço isso para ganhar dinheiro, para sobreviver, mas eu faço aquilo que eu gosto, então eu sou um privilegiado. Você trabalhar naquilo que você gosta é como se você fizesse aquilo todo dia com muito prazer. Então... E pode ser uma oportunidade. Essa correria do dia a dia acaba nem me cansando, porque você faz algo que realmente, e apesar de trabalhar muito com os neurônios, porque eu costumo dizer o seguinte, eu não pego no pesado, mas o que a gente tem que é se concentrar para poder no dia a dia, né? Você tem que dar orientação para as pessoas que te procuram também. Exatamente. Então... Né, Sérgio? Mas assim, é um prazer, é uma coisa que você faz com muito prazer. E quando você faz aquilo que você gosta, acaba se tornando uma coisa muito prazerosa, né? Principalmente quando se fala das coisas do coração, de caridade, como é, por exemplo, a casa de apoio, né? De barretos... É, a casa de apoio é meu xodózinho, né? Ele é presidente da casa de apoio. Todos os eventos, assim, que envolvem, né? Uma ajuda... Voluntarismo, o Sérgio está envolvido, o Sérgio está envolvido. É, isso. Eu, inclusive, agora, nós estamos formulando agora, talvez agora, já no próximo mês de outubro, nós vamos fazer um evento aí, inclusive é um evento que vai ser destinado ao CAP, e nós vamos explorar também o setor de praça de alimentação, mais ou menos alguma coisa parecida que nós fizemos para a casa de apoio, nós vamos fazer para o CAP, agora, envolvendo também entidades assistenciais. Mas esse trabalho que a gente faz, esse trabalho com relação às coisas que são necessárias, eu costumo dizer o seguinte, essa casa de apoio, por exemplo, nós estamos construindo em Barretos, estava me contando aqui do drama que as pessoas vivem, Juliane, e muita gente não sabe a motivação, o que me levou realmente a liderar um movimento como esse. Primeiro que eu tive um problema na minha família, né? meu pai teve câncer de próstata, graças a Deus, curado do câncer de próstata em Barretos, e eu tive essa situação, vivi essa situação particular em 2007, quando eu ia a Barretos para levar meu pai para fazer sessões de quimioterapia, ia ser consultado, quando ele foi, ele passou inclusive por uma intervenção cirúrgica na época, eu pude constatar em 2007 aquilo que muita gente falava, das dificuldades, e eu vivi isso de perto, durante o tratamento que meu pai fez, com relação ao combate a esse câncer de próstata, eu tive a oportunidade de conhecer como funciona essa situação lá em Barretos, e é uma situação realmente de muita, de muita dificuldade. As pessoas fazem isso. Em todos os sentidos. É, porque as pessoas saem daqui de madrugada para poder ir fazer um tratamento que já é um tratamento doloroso. A doença em si já é uma coisa que acaba mexendo com o psicológico de todos na família. Às vezes tem que ir sozinha. É, é verdade. E aí você vive uma situação assim, então, as pessoas chegam lá, são muito bem atendidas, o Hospital Pio 12 é uma referência mundial hoje, nessa questão do câncer, o Henrique Prata tem um trabalho maravilhoso, a gente acompanha já há algum tempo, e agora com muito mais proximidade. Então, é um trabalho realmente fantástico. É um serviço de ponta o que eles prestam em Barretos. Só que é uma coisa tão grande, é um negócio tão... Eu não sei se você conhece lá, Juliana. Não, não conheço. É uma coisa tão grande, é um negócio tão... Sabe, tão amplo que não é fácil. Então, eles cuidam muito bem, o atendimento é muito bom, só que não há condição de se abrigar todo mundo que vai lá, porque é o Brasil inteiro que vai a Barretos. As pessoas acham que é só ir não. Lá você vê gente do Amazonas, você vê gente da Paraíba, você vê gente da Bahia, de Minas Gerais, você vê gente de tudo quanto é lugar. Então, o que acontece? As pessoas fazem lá sessões de quimioterapia, no caso de Penápolis, por exemplo, pegam um ônibus aqui de madrugada e vão para lá. Fazem uma sessão, aí tem que esperar o último paciente para vir embora. e onde é que fica essa pessoa que fez a quimioterapia às 8h30, 9h da manhã? Tem que ficar o dia 2. A alimentação para essas pessoas. E aí, eu comecei a, quando eu ia a Barretos, eu comecei a enxergar aquilo ali, eu comecei a ficar em volta do hospital, eu ia num lugar, às vezes eu levava meu pai para ficar em pousadas e eu via a casa, casa de apoio, não sei de onde, casa de apoio, não sei de onde, mas o que é isso aqui? Aí comecei a perguntar para as pessoas, e eu estava fora, inclusive, da política nessa época. Em 2007, eu tinha perdido a eleição para prefeito em 2004, e eu fiquei de 2005 a 2008 hibernando, fiquei fora da política, fiquei afastado da política e não me envolvia com as questões políticas, mas sempre fui um cara envolvido com as questões sociais, não deixei de estar envolvido com as questões sociais, porque política e o aspecto de você ajudar não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas não podem se dedicar a isso só porque estão... Mas eu quero dizer o seguinte, eu estava fora da política e eu não tinha, talvez, mecanismos para poder dinamizar uma situação em que a gente pudesse ter também uma casa como a que nós estamos construindo. Quando eu fui eleito vereador em 2008, aliás, tive a felicidade de ter ficado quatro anos fora da política. Quando eu votei, tive a felicidade e a honra do povo de Penápolis ter me dado a grande votação, a maior votação de um candidato a vereador, proporcionalmente, né, diante das pessoas que disputavam. Então, eu acabei me deparando com uma situação que acabou unindo útil ao agradável. Veio uma conversa num determinado dia, olha, lá em Barretos, tal, a gente está pensando em fazer uma obra social, os irmãos Colnagui, na época, disponibilizaram uma questão de um terreno e eu acabei, eu era presidente da Câmara, eu fui eleito presidente da Câmara na época, eu acabei abraçando essa situação. E aí, Julene, na verdade, eu não era pessoa, era na verdade um grupo para se mobilizar essa construção. Mas aí passou-se, fomos lá, compramos o terreno, pegamos um terreno, o terreno do Colnagui, entramos numa negociação com a imobiliária de lá, estava abrindo o loteamento a três quadras do hospital. Compramos o terreno, pagamos a diferença, a Prefeitura e a Câmara acertaram a diferença e nós, então, compramos esse terreno lá. Esse terreno, inclusive, pertence à Prefeitura de Penápolis. E aí ficou assim, a responsabilidade. Bom, os Colnagui vão doar o terreno, os vereadores vão mobilizar para se construir essa casa e a Prefeitura vai manter essa casa quando ela estiver pronta. Então, a primeira parte foi acertada, os Colnagui fizeram a doação, nós fomos lá e negociamos para que o terreno ficasse mais perto do hospital, compramos outro terreno, usamos o terreno que o Colnagui tinha dado como pagamento, pagamos uma pequena diferença lá e aí, bom, e aí nós precisamos começar a construir a casa. E aí eu comecei a perceber assim, existia o terreno, tinha o projeto, mas ninguém se mobilizava. Aí eu falei, bom, e você fica naquela, né, bom, vamos ver se outras pessoas se envolvem, mas eu vi que a coisa não andava. Não acontecia. Não acontecia. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos começar esse negócio aí. Foi quando nós tivemos a ideia, eu procurei a Igreja Católica, o Frei Renato na época, o Laranja, da Drogaria do Laranja, o Movimento ECC, falei, vamos fazer, porque eu entendi assim, que a gente ia conseguir muitas doações de materiais, mas para erguer a casa, para fazer a casa, bom, nós precisamos pagar então uma construtora para fazer isso, pagar pedreiros que possam fazer isso. Não dava para levar a mão de obra de Vianápolis porque não havia estrutura lá e sairia mais caro, não haveria estrutura lá para abrigar essas pessoas, essas pessoas também. Isso, foi uma coisa planejada, uma coisa planejada. Bom, e quanto é que vai dar isso daí? Bom, vai dar 80 mil para construir a casa, não tem que pagar para alguém fazer, e esse alguém, essa construtora mais barata que nós conseguimos lá em Barredos, 80 mil. Tá bom, então, vamos ter que levantar 80 mil reais. Como é que não vamos fazer isso? Os vereadores, cada um se cotizou ali, cada um deu mil reais, prefeito, vice-prefeito, todo mundo ajudou, nós levantamos 15 mil reais. Bom, mas 15 mil para 80 mil faltam 65 mil. Bom, eu vou ter que transformar, eu não tenho máquina de fazer dinheiro, mas eu vou ter que botar os neurônios aqui para funcionar. Eu preciso transformar 15 mil em pelo menos 80 mil. Aí veio a ideia do show de prêmios, que nós fizemos no estádio 20 de agosto do ano passado, vai fazer um ano agora. 9 mil pessoas, 9 mil pessoas foram no evento, não deu uma confusão, nada. Nós arrecadamos mais de 100 mil reais, mas tínhamos despesas, tal, e aí, enfim, apuramos, na verdade, na verdade, 76 mil reais líquido, né, naquele evento. E aí garantimos... Porque tinha que dar o prêmio de 15 mil. Não, não, o 15 mil estava garantido, mas na verdade tinha muitas despesas. Era uma estrutura, tenda, tenda, som, cadeiras, olha, foi uma coisa, uma loucura. Banheiros químicos, banheiro químico, tal. Então, enfim, Mas foi muito grande, foi um evento muito grande, que arrecadou, numa noite, arrecadou 80 mil reais, né, então, foi uma coisa maravilhosa. A partir do momento que nós fizemos o evento e conseguimos o dinheiro, bom, agora dá para contratar a construtora, contratamos a construtora, e aí começamos. Aí foi uma coisa meio que natural, eu já tinha ganho algumas, algumas coisas para a Casa de Apoio, bloco, Rafael Ferreira tinha me dado bloco, comecei a fazer campanhas de cimento no meu programa de rádio, e aí a coisa foi animando, foi animando, foi animando, Gerlene. Bom, para resumir a ópera, nós estamos agora na fase final, neste momento nós temos uma casa de 260 metros quadrados, erguida em Barretos, com seis apartamentos, quartos com banheiro, todos azulejados, a casa está recebendo agora piso, né, a casa está erguida, está toda ela rebocada, eu já tenho os pintores que vão entrar, aí eles são de Penápolis, nós vamos fazer uma mobilização com cerca de 15 a 20 pintores, que em dois finais de semana nós vamos pintar a casa, né, as tintas, o Rotary Club, o Nazim inclusive era presidente, e o Dr. Jorge Riz, que a quem nós agradecemos, eles doaram as tintas, mais, mais entidades aí que ajudaram a essa, a essa entidade, porque a Casa de Apoio não deixa de ser uma entidade, enfim, hoje, para resumir a situação, nós temos uma casa construída, rebocada, contra piso, está instalando agora os pisos, né, na casa, e está faltando, nós temos ainda uma situação de dificuldade, porque, você sabe como é que é a construção, você planeja gastar um X, e mesmo com as doações, mesmo com as doações, nós tivemos que, olha, dinheiro da mão de obra, tivemos que cobrir para comprar material, para não parar a obra, porque tudo aumenta, enfim, nós temos agora uma situação aí, que com 40, 50 mil reais, nós vamos acabar a construção, e vamos acabar, a obra não está parando, ela, inclusive, antes de vir para o programa, eu conversei com o engenheiro, com o Marcos DeSantis, que é da DeSantis Construtora, que é a empresa que está fazendo para a gente a casa lá, é de lá, é de lá, de Barretos, é de Barretos, nós fizemos um levantamento, depois de algumas indicações do próprio Henrique Prata, ele colocou o setor de engenharia do hospital à nossa disposição, nós levantamos ali, pegamos a construtora que melhor nos ofereceu um preço, que tem tradição também de construir esse tipo de situação, fizemos isso daí, e enfim, nós temos lá hoje, essa construtora está agora na fase de implantação do piso da casa, eu acredito, eu quero, eu tenho um projeto, de um desejo, de tentar inaugurar a casa no dia 25 de outubro, dia do aniversário da cidade, seria um feriado, a minha pretensão é fazer uma caravana de Penápolis, levar o canal 23 lá, para a gente poder filmar tudo, o meu programa de rádio vai ser apresentado do dia da inauguração de lá, de Barretos, vamos levar a televisão, usar as imagens aqui no seu programa, eu vou pedir essa deferência para o Nazir, e a gente vai transmitir um programa sério de Oliveira, no rádio, filmado, para depois ser reproduzido na televisão, para a gente estar mostrando a casa, e enfim, para a sociedade de Penápolis dizer, olha, eu participei disso daí, porque essa não é uma obra minha, do sério de Oliveira, nem uma obra de ninguém, essa é uma obra da população de Penápolis, que é muito generosa, e contribuiu com a gente, Sérgio, quem quiser, contribui ainda, como é que faz, dona Gileira, se você quiser, a gente tem alguma adoração, nós temos uma conta, é só ligar, é só ligar, a gente tem o contato, a gente tem uma conta na Caixa Econômica Federal também, eu não me recordo agora, para não falar besteira, 003.1442, acho que é isso daí, mas, Casa de Apoio, mas é Casa de Apoio, as pessoas podem ir na Caixa, e é uma coisa interessante, eu tenho a minha secretária, a Nora, que trabalha com a gente lá na rádio, e ela é a secretária também, da Casa de Apoio, trabalha como voluntária, todos nós trabalhamos como voluntários, ninguém ganha nada para fazer isso, pelo contrário, botamos do bolso lá, então, a Nora, esses dias atrás, ela me disse, olha, estou preocupado, porque o Caixa da Associação está lá embaixo, meu Deus do céu, tinha a duplicata para pagar, tinha isso, tinha aquilo, e eu falei, meu Deus, como é que não vamos fazer, nós temos aí uma situação para pagar, tinha uma duplicata de 3.700 reais, para pagar de madeira, tínhamos uma situação toda, e eu falei, bom, como é que não vamos fazer, mas você sabe que, parece que é, parece não, é uma coisa realmente, Deus provém, o que acontece, isso foi numa quinta-feira, numa segunda-feira, vamos fazer o levantamento, no final de semana, espontaneamente, parece que é uma coisa, eu fiquei meio, Deus do céu, como é que não vamos fazer, nosso saldo era lá, cerca de mil reais, eu tinha que pagar lá, despesas de 4 mil reais, qual não foi minha surpresa, que na sexta, no sábado, no domingo, e na segunda-feira, com depósitos, a gente faz de contribuições, que nós temos lá, já programadas, mais contribuições de pessoas, que iam, foram a caixa econômica, naquele final de semana, voluntariamente, e começaram a depositar, um depositou 500, outro depositou 600, outro depositou 150, enfim, conclusão, ela chegou e falou assim, olha, nós estamos com um saldo aqui, de mais de 6 mil reais, deu para pagar, deu para pagar, a duplicada, e ainda, sobra uma situação, mas é muita dificuldade, e aquele negócio, você vendeu o almoço, para comprar, mas vai ficar pronto, nós temos aqui, o nosso programa, Sala de Destaque, você sabe, que também é bem assistido, nós vamos poder, fazer isso para você, vou pedir autorização, para o Nazique, logicamente, ele já passou, o Chavecão, porque ele, também é um coração, igual o nosso, para que a gente, todo dia, possa falar, dar conta, vai ser muito importante, dar conta, do apoio, direitinho, e quando for, chegando outubro, nós podemos, então, reforçar mais, para quem perguntou, para mim, sobre a situação, da Casa do Apoio, o Célio, colocou você, assim, bem por dentro, são pessoas humildes, viu, foram três, na família, que precisaram, assim, imediatamente, de duas em duas, agora, o que mais, eu gostaria, que você dissesse, até pedir para o nosso diretor, mais cinco minutos, eu pedir para ele, porque é importante, que você fale, essa, uma das pessoas, eu não vou citar o nome, de jeito nenhum, ela ficou, das dez e meia da manhã, até as oito horas da noite, sem tomar um copo de água, sem tomar um café, porque o que ela tinha, de dinheirinho, ela estava aguardando, para a mãe, que também estava lá, então, ela queria, que a mãe primeiro, se alimentasse, para ver o que, que ia sobrar da mãe, para ela poder comer, um sanduíche, difícil, né, isso se Deus quiser, a partir de outubro, da inauguração da casa, não vai acontecer, porque a estrutura, que nós vamos ter lá, inclusive, é uma estrutura, em que as pessoas, a minha intenção, é que as pessoas, não paguem nada, tanto para ficar na casa, se precisar repousar, não tem problema, vai ter todo o conforto lá, como também, as pessoas, elas não vão pagar nada, para se alimentar, elas vão ter alimentação, vai ter um pratinho de sopa, almoço, jantar, eu já tenho uma situação, eu já tenho uma situação, com nutricionistas, que vão trabalhar, como voluntários, eu já tenho uma situação, eu sei que a associação, ela vai ter que ter lá, pessoas que nós vamos ter que pagar, por mês, duas ou três pessoas, que nós vamos ter que pagar, por mês, por dinheiro, uma governanta, essa situação toda, nós vamos ter, e a partir de outubro, eu posso garantir, não só essa pessoa, que conversou com você, para todas as pessoas, que precisarem, a casa de apoio de Penápolis, ela vai ser uma realidade, as pessoas não vão ter essa dificuldade, eu só quero aqui no finalzinho, agradecer o departamento feminino, da associação, da associação dos moradores, do bairro Vilagem, mandar um abraço, para a Margarete, ela está fazendo um trabalho, muito legal, nós vamos com essas senhoras, para lá, para casa, e você vê que nós pensamos em tudo, essas senhoras, elas vão conhecer a casa, e elas vão ficar responsáveis, por tudo que é cama, mesa, banho, decoração da casa, olha meu Deus, elas vão fazer isso, pela gente, eu quero agradecer, ao departamento feminino, da associação dos moradores, do bairro Vilagem, que estão fazendo, essa deferência especial, para a gente, e o sala de estar, também agradece, né, é, o sala de estar, agradece, e tem isso, o Sérgio, pergunta, para a Nora, exatamente, o número da conta, passa para o Carlinhos, para a gente colocar aqui, ok, e toda segunda, quarta e sexta, nós iremos pedir, esse auxílio, e na conta, que pode ser depositado, vai ficar facinho isso. E a gente agradece imensamente, Julene, porque tudo, e é espaço, porque essa, na verdade, isso aí é o seguinte, é uma coisa, é ligada a outra, você tem toda essa ajuda, por exemplo, eu tenho um grande magazine, que vai praticamente, mobiliar a casa, né, depois eu vou divulgar o nome, a gente está em fase final, eu tenho uma reunião com a, com a presidente, inclusive, dessa, dessa grande rede de lojas, a gente está tentando conseguir, toda a mobília, da casa lá, tem essa situação, e todas as pessoas que ajudaram, tem gente que ajudou, que não quis que divulgasse, tem gente que não se importou, a gente divulgou, mas tudo isso daí, está fincado em cima de uma coisa, para se fazer isso, Julene, tem que ter, credibilidade, isso, e a credibilidade, ela é passada através, do meio de comunicação, isso, os meios de comunicação, divulgando, que a obra está indo, em frente, que as coisas estão acontecendo, você não sabe, o reflexo que isso tem, na sociedade, porque eu trabalho com comunicação, trabalho com rádio, mas as imagens, elas são fortes, então uma foto no jornal, uma imagem na televisão, acaba motivando as pessoas, fala, pô, o negócio lá não é brincadeira, eu desculpa te cortar, a gente estava até comentando, antes de começar o programa, se você pudesse trazer alguma coisa, na próxima, eu vou trazer, vou trazer as imagens, atuais, como na casa, eu vou, inclusive eu devo ir, não sei se dessa semana vai dar, mas eu devo estar programando, uma viagem para Barretos, eu vou levar o pessoal, que filma, e a gente vai filmar, uma boa ideia, a gente vai filmar, e trazer as imagens, é o dia do programa do Célio, nós infelizmente, não podemos continuar, não é diretor, senão, ele vai sim, foi o Cali, pois é, mas amanhã, não é, o que tem a câmera? não é, não é para falar, olha, amanhã, o Célio vai estar com vocês, às 21 horas, às 9 da noite, às 9 da noite, naquele programa maravilhoso de esporte, está certo que o capo empatou, mas não tem nada de mais, ele ganhou para nós, para nós, ele ganhou, não é, e nós estamos fazendo essa força, assim como, ele me deu toda a resposta possível, para quem, é, realmente perguntou para mim, não, não tem o canal fechado, mas eu vou transmitir, exatamente como você falou, porque ela vai se sentir aliviada, porque ele diz que por trás dela, tem várias pessoas, o Célio já deu a resposta para vocês, vocês agora, tem uma esperança, de que vocês vão chegar, e ter um pratinho de sopa, não é, ter um lanchinho, para vocês tomarem, isso aí é muito importante, porque, essa situação, de barretos, é para você, sentir vontade de doar, ser voluntário, e nessa festa grande, que ele vai voltar a fazer, é o Tubinho? Eu vou fazer, mas esse é um evento, que nós vamos fazer para o CAP, e vai envolver as outras entidades, está aí para vocês verem, então, tudo isso vai acontecer, gente, tem logo, o Célio, que Deus te proteja, que você seja iluminado, que Deus dê para você, aquilo que é importante na vida, toda a sua sabedoria, todo o seu jeito, encerra o programa, é assim, eu acompanho, o Célio, ele fala, é, então, a gente agradece, não é Débora? Isso mesmo, até quarta, se Deus quiser, obrigada, a ser de parabéns, obrigada, obrigada a vocês aí, tudo que a hora que você vir, que você tem o Célio, corre aqui com a gente, eu vou botar aqui, vou bater papo com vocês, e vocês vão ter ali a continha depois, pode ficar sossegado, gente, estamos despedindo, só sexta-feira, não é? Aliás, só quarta-feira, quarta-feira, já estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo, beijo, Débora, tchau, 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 tchau,